A CIDADE NO BRASIL 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 that's right A CIDADE NO BRASIL E é isso aí, Parque de Astoria Cidade de Nova York Arrobozão no parque Daquele jeito De quina, galera Daquele jeito O cara do mal tá aí Tô tocando a sem placa Pronta pra dar o grau A galera não tá muito preocupada Colocando máscara não É um ou outro que tá de máscara Mas a maioria tá de boa Achar um lugarzinho ali na frente Pra dar uma encostada Dar uma Uma olhada aí no parque Galerinha que gosta da maconha Tá queimando a maconha Porque tá na catinha de maconha Do caralho Nada conta quem fuma maconha Cada um não sabe o que faz Nada conta Vai lá joinha Atravessa Olha a encostada aqui do lado Das naves Isso aí o mano Rodovic De boa aí Mora que bora Mora que bora